Bom dia, o chefe de Estado vai ter que tomar hoje uma decisão para a estabilização política definitiva no nosso país para cumprir os ditames da CDAO. A segunda vice-presidente do Partido Africano da Independência, Degnei Cabo Verde, Maria Odete Costa Cimedo, disse esta quinta-feira que o seu partido reconhece o Marciso Coembalo como presidente da República de Guiné-Bissau. O deputado da Nação na lista de Madem G15, Mama do Cerefo G. Guitem, ofereceu esta quinta-feira duas baterias de painel solares ao Centro de Saúde do Setor de Tite. Governo de Guiné-Bissau doou esta quinta-feira duas viaturas, todo o terreno, a televisão da Guiné-Bissau, duas a Polícia Judiciária. Apenas o sumário, agora segue-se o desenvolvimento destas irmãs notícias numa comunicação de Bacardemba Sissé na técnica Saná-Sama. O governo vai ter que tomar hoje uma decisão para a estabilização política definitiva no nosso país para cumprir os ditames da CDAO. O general Sissé Coembalo tem em mãos dois caminhos a andar. De um lado, a formação de um novo governo de maioria parlamentar entre Madem G15, PRS e a PPDGB, ou a formação de um governo presumivelmente de base alargada, controlado por PAGC. E, de outro lado, a dissolução da Assembleia Nacional Popular. Entretanto, as movimentações entre os partidos políticos com assento parlamentar, divididos em dois grandes blocos, são notórios e intensificaram nos últimos dias. A propósito, o PAGC apresentou ontem aos rivais uma proposta que visava essencialmente a criação de um governo de base alargada, que será dirigido por ele, estabelecimento de um memorando de entendimento, caso houver, e assinado com vista à participação no governo. O que o Madem G15 acabaria por classificar de incongruente e incoerente. A mensagem foi transmitida à imprensa por um dos vice-presidentes, Aristides Ocante da Silva, à saída da reunião com os libertadores na Assembleia Nacional Popular. Ficou estupefato face a esta incongruência da parte do PAGC, que sabendo que existe uma nova maioria parlamentar, houve uma deslocação da maioria. O PAGC agora não tem maioria parlamentar. Face a esta persistência do PAGC, em tentar mostrar que ainda tem maioria parlamentar, naturalmente que o Madem G15 considera que esta proposta de entendimento é uma proposta, portanto, incongruente, tem um problema de coerência e, de facto, não pode contribuir para a busca de uma solução erosa à crise política da guia de missão. Ocante da Silva afirmou que o país vive agora uma nova realidade política com o acordo de incidência parlamentar assinado entre o seu partido, a PUDGP e o PRS. Nenhum acordo é permanente. Um acordo, para ser duradouro, tem que ser alimentado e, sobretudo, ser respeitado. Nós não sabemos o porquê, mas, politicamente, este acordo foi objeto de uma denúncia do partido parceiro do PAGC, a PUDGP, que, efetivamente, decidiu romper com este acordo e assinar um novo acordo de incidência parlamentar com o Madem G15 e o Partido da Renatação Social. Portanto, nós estamos assistindo a uma nova realidade política. Há que aceitada, há que constatar. Essa nova realidade política consiste na deslocação de uma maioria. O conceito da maioria, na deslocação da maioria, não é um conceito constitucional mesmo, é um conceito democrático. Sertório Biotti, um dos vice-presidentes do PRS, disse ter transmitido ao PAGC a existência de um acordo de incidência parlamentar entre o seu partido, a PUDGP e o Madem G15. O novo da PAGC com o PRS, dia 29 de outubro passado, é, senão, um acordo de incidência parlamentar com o Madem G15 e a PUDG. É incidência parlamentar de outros partidos e vinculando, de forma que persca sem condições de estabelecer um outro acordo, um outro partido no momento. Mas também não precisa ser claro, que incidência parlamentar, o nosso Sina está aberto a todos os partidos políticos, de que negociam, pode fazer com que eu tenha um forço. Isso que não transmite isso. O que é interessante no país, o que é interessante é que o meu país está vivendo. Eu tenho que ter um entendimento, eu tenho que ter uma maioria parlamentar para dizer isso no meu país. Nuno Gomes Nabiã, líder da PUDGP, falou do acordo afirmado entre o seu partido, Partido da Renovação Social e Madem G15. Portanto, e para falar com o Má, na oposição foi clara, que nem os irmãos do PAGC, de falência com o Má, a PUDGP que tem nada a ver com o PAGC. Acordo assinado e rompido, a PUDGP está, de facto, numa outra situação que ia assinar um novo acordo de incidência parlamentar que é outro dos partidos. Agora, e resta, para a Assembleia e Abre, para o governo que não resultar, ou o governo que existir, para vir à Assembleia, vir a mostrar, vir a mostrar como é, e ter o facto que a maioria que não serve para assentar o programa do governo. Portanto, uma camposição de Jundari, entre partidos, não louva a iniciativa do PAGC, mas, e foi bem claro, a posição da PUDGP, quantas batalhas. Sobre a situação dos deputados de seu partido, que apoiam o PAGC, Nebian esclarece. Acordos que estão assinados para deputados. O Garcivala lembra um de passagem do presidente do PAGC na debate que não teve. E para ele que estão assinados acordos com indivíduos. E estão assinados acordos com partidos, com instituições. E que há deputados que estão representando o partido. Entretanto, o grupo dos deputados do APU-PDGB, fiel ao PAGC, foi representado no encontro por um dos vice-presidentes do partido, Batista T. A saída, Batista T disse que o seu grupo concorda com a proposta do PAGC. A nossa posição superior da APU, não a congratula que eles aqui busquem solução, porque tem mais crise nessa legislatura, que não conseguem iniciar. E essa é a oposição. A proposta do país se apresenta a nossa conta. A proposta de um governo de largo consenso, de largo consenso, né? Que é sério, mas tem que ir lá. De lá, então, o governo não consegue todos os partidos para poder integrá-los no governo. Ora, segundo a vice-presidente do Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde, Maria Odete Costa Semedo, disse esta quinta-feira que o seu partido reconhece o Marciso Quimbalo como presidente da República de Guiné-Bissau, reconhecido pela Comunidade Econômica dos Estados África Ocidental. A dirigente dos Libertadores falava aos jornalistas à saída de uma reunião separada que manteve com os representantes dos partidos políticos que detêm assento no Parlamento. Semedo disse que o partido quis, assim, cumprir com a recomendação da CDAO, que no seu mais recente comunicado pediu às autoridades nacionais que criassem as condições necessárias para a formação de um novo governo, o mais tardar até hoje, 22 de maio, respeitando a Constituição e os resultados das eleições legislativas de março de 2019. Odete Semedo disse aos jornalistas que o PAGC reconhece que ainda há um contencioso no Supremo Tribunal de Justiça, mas neste momento, essa matéria não constitui a prioridade do partido. A nossa notar reconhecer o Marciso Quimbalo como presidente reconhecido para ser de ela, porque temos uma caba surga, e tem um contencioso no Tribunal. Mas nem um momento, e aquilo aqui não é prioridade. Não é prioridade. O Tribunal pode não funcionar, o membro CESTECA está, mas é que não funciona. Se o Tribunal não funciona, eles também estão preparados. E para que o país pare? Se tem necessidade de a nós não contribuir, para o país avançar. E para que o Tribunal não venha pronunciar, tudo bem. Se bem chegar a tal consenso como, e tem incidências que fazia, ao ponto de ser tal como o presidente, ou não, aquilo é também, e dentro da linha daquilo que não vai chegar a entendimento. Questionada se o partido conseguiria encontrar uma solução para cumprir com o prazo indicado para a formação do governo, Odete Cimedo esclareceu que não lhes foi pedido a formação do governo. O deputado da Nação, na lista de Madem G15, Mama do Cerefo, GT, ofereceu esta quinta-feira duas baterias de painel solares ao Centro de Saúde do setor de Titi. A oferta inclui também três bicicletas e visa minimizar algumas dificuldades perante a propagação de Covid-19. Em nome do deputado Malang Dabo, disse que o gesto enquadra-se no cumprimento das promessas feitas pelo deputado GT aos populares do setor de Titi. Eu não disse que o gesto não vai ficar na hospital, não vai ficar no cumprimento e mostraram a situação com o hospital está, falta de energia... Não disse que eu falei que nunca foi permitida para eu construir. Não fiz todo o esforço para comprar uma bateria. Agora, quando eu chego a Bissau, sempre estou contando com o Ministro, com o meu irmão grande, estou conversando sempre. Ontem, não disse que eu falei que é uma piquinha. Quando eu falei que é um conselho que eu falei que eu falei que eu falei que eu falei O coordenador do MADAMG-15 no Círculo Eleitoral 4, Ansumani Jassi, disse que o seu partido sempre irá cumprir com as promessas feitas durante a campanha eleitoral. Fico muito contente que não sempre não está hora de não compromisso, que não compromissar com qualquer, seja o hospital, qualquer ministério, assim não está fácil. Fico muito contente com esse procedimento. O responsável do referido centro, Amarildo Pereira, agradeceu o gesto e disse que vai minimizar muitas dificuldades no trabalho. Se não me lembra, mangas de dificuldade que não está de parar ali, há tanto tempo, energia que é suficiente para nós, sempre urgência, tanto se uma maternidade, nunca tem luz suficiente. Outra hora, quando chega a parte, luz de trabalho, o taficão pega a luz de mão ou o telefone na focaquela. E assim que acontece também na urgência. E tem manga seguinte que passa, ele faz o levantamento, o cara que faz o levantamento, então, inclusive, partir o MADAM, passa, ele faz o levantamento. Não mostra eles que há que dificuldade, que não chega de parar. E o que é que precisa, se não conseguir, para minimizar manga, outras coisas e perigos próprios que puder acontecer que doente e ser uma técnica de saúde. Então, é se tornando numa realidade de aos. Não falo eles muito obrigado, não contente porque as duas baterias ainda servem para reforçar mais corrente no centro. Então, mesmo que cada cedo, suficiente, mas ainda tapa manga de espaço. Deputado da Nação, na lista de MADAM G15, Ima Matosre Fugio GQT, ofereceu esta quinta-feira duas baterias de painel solar ao centro de saúde do setor TITIT. O governo da Guiné-Bissau doou esta quinta-feira duas viaturas todo o terreno, a televisão da Guiné-Bissau, duas à Polícia Judiciária, para reforçar a capacidade das duas instituições em termos funcionais. Falando no ato da entrega das referidas viaturas, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, encorajou o Ministério das Finanças por mais de um sinal de boa utilização dos bens públicos, frisando que a entrega das quatro viaturas a estas duas instituições é a prova disso. MAMADOSRE Fugio GQT disse que as necessidades são vastas, salientando que os seus adversários políticos fazem entender que o governo atual não está interessado no combate às práticas ilícitas e o ato de hoje, aliás, o ato de ontem, é uma prova evidente de que aquelas afirmações não são verdadeiras. GQT disse que herdaram uma televisão nacional praticamente sem mobilidade e que quando houver uma saída era preciso procurar outros meios, portanto, para a fazer. E no momento em que o país já está perante a pandemia de Covid-19, em que é necessário sensibilizar a população a nível nacional sobre o perigo da doença. Por seu turno, o diretor interino da televisão da Guiné-Bissau, Amado de Amanca, disse que a sua instituição, tendo em conta o seu trabalho, deve funcionar em pleno e que com a entrega destas duas viaturas, a mobilidade, funcionamento e a recolha de informação da televisão da Guiné-Bissau vão passar a ser mais eficazes. A diretora-geral da Polícia Judiciária, Teresa da Silva, disse que há sensivelmente um mês no encontro com o Presidente da República foi mostrado de que a instituição se depara com falta de meios para desempenhar as suas funções cabalmente. Afirmou que neste momento a Polícia Judiciária está limitada apenas a capital, Bissau, onde se faz um conjunto de operações e depois se desloca para as diferentes regiões do país, o que cria muitas dificuldades. O país registou esta quinta-feira mais 20 novos casos positivos de Covid-19, totalizando 1.109 casos. Os dados foram revelados ontem pelo coordenador do Centro de Operações de Emergência em Saúde, Dionísio Cumbá, no atual balanço diário sobre a evolução da pandemia no país. Quanto ontem no Laboratório Nacional de Saúde Pública, tem testado 92 amostras. Desde 92 amostras, 71 e 9 amostras e 21 e de gente que estava já infectado que repetiu. 71 amostras que faziam, 20 dão positivos, 32 dão negativos e 19 ficam inconclusivos. Desde 20 que dão positivos, 18 de sexo masculino e 2 apenas de sexo feminino. Com esse número que não tem de 20, aquele número que não vai adicionar, com casos acumulados positivos no país tem então. Portanto, na soma, 1.089 mais 20, países neste momento estão a registrar 1.109 casos positivos de Covid-19. Total recuperados mantém sempre na 42, quanto ao número de óbitos e mantém sempre 6. O país acumula 1.109 casos positivos de Covid-19, 42 recuperados e 6 mortos. A Associação para a Promoção e Desenvolvimento das Ações Comunitárias, em parceria com o Suicide, ofereceu produtos alimentares e de higiene a 38 tabancas do setor de Chitoli, região de Bafatá. O donativo inserce no âmbito do combate e prevenção ao novo coronavírus. Em entrevista na tarde de ontem, na África FM, o coordenador da organização, o Marujalo, falou das duas fases de distribuição destes produtos. Na primeira fase, distribuição e fazido já, 10 toneladas de arroz, 1.000 litros de óleo alimentar, 78 caixas de sardinha e fazido para 31 tabancas que estão compõem o setor de Chitoli. Na segunda fase, e na TN, distribuição de 2 toneladas de semente de mancara, 3 toneladas e meio de milho bacil, 500 tarçados, 500 ensadas, 500 ansinhos, 60 baldes de licívia, 10 caixas de sabão e 200 baldes de cotorneira, 317 quilogramas de fison, 40 caixas de perna de galinha. O Marujalo descreveu ainda os futuros passos da sua associação. E nós vamos substancializar sempre na questão de dinamizar aquelas atividades que nós fazemos junto à comunidade, para poder ajudar eles a sair na situação de vulnerabilidade, para poder melhorar as condições de vida. Entretanto, o que ele está passando na reforço de capacidade de agricultores, reforço de capacidade de minerais na zênero, e também reforço de capacidade na questão de contabilidade básica, para poder melhorar as situações de contagem, fazer trabalho tanto em produção de raiz tubérculo. Para ter raiz tubérculo, ele e segurança alimentar. A Rússia pode ser do Icaba, mas mandou que botar nela, botar segura, que ele também é um dos aspectos mais fundamentais que nós trabalhamos, para poder dar mais ênfase à situação de segurança alimentar ao nível nacional. Associação para promoção de desenvolvimento das ações comunitárias, empenhado na luta contra a fome neste período da pandemia no país. Reportagem de Ramualdo Bubá Carvaldeu, nosso correspondente, na cidade de Buba.